O projeto de Presidente Figueiredo aí, ó Foi que foi aqui, achado aqui, né Veio aqui do mato, aqui, ó Aí se pendurou por aqui, perto aqui do Estabelecimento de um amigo meu aqui, ó Olha aqui, ó Olha o tamanho dessa bichinha aqui, ó Aí pra vocês aí, ó Tá vendo aí, ó Aqui é assim, pessoal Acordar de manhã e ver se vai parar com um bichinho desse Ela acabou de se assustar aqui com Acabou de se assustar aqui, ó Olha aí, pessoal Então é isso aí, fica tudo isso com Deus Até a próxima, se Deus quiser Tchau